Copa do Mundo, isso mesmo, o sushi já é uma dica, tá? Pra você receber a galera, te ter o dica de como botar a louça, como colocar uma cor também, né, na nossa bandeira do Brasil. E já temos que entrar nesse clima, afinal novembro já chegou e a gente já tem que se preparar, a Rede Meio Norte, inclusive, vamos ter o correspondente direto do Catar, meu Deus do céu, como também vamos entender mais dessa cultura. Mas eu acho que esse momento também da Copa, ele vem pra que a gente venha reafirmar também esse amor, essa cultura, né, do Brasil, que é o amor pelo futebol. E a mulherada também adora pra poder entrar no clima da Copa do Mundo. A gente já pensa logo nos looks, né? E tem uma tendência muito forte que tá chegando, que é o Brasil Core. E aí a gente vai entender também como que a gente pode estilizar na hora da torcida, porque agora existem alguns itens a mais, assim, pra você ficar ainda mais fashionista. Por isso que eu já tô recebendo aqui a Bruna Leal. Bom dia, Bruna! Bom dia, Raquel! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada! Olha aí, a Bruna toda linda num blazer. Olha, e eu de blazer branco, quando coloquei o colar, já dei um top. Então, vamos falar sobre isso, né, Bruna? De que forma que a gente pode também já começar a usar os tons da bandeira do Brasil. Tá super em alta, inclusive. Sim. Primeiramente, quero dar bom dia, né, pra vocês, telespectadores, que inclusive hoje estou muito emocionada, porque sou telespectadora sua da época do Super Top. Ai, que bom! Fico muito feliz! E quando eu vim estudar em Terezinha, eu sempre gostei de estilizar a Badá. E eu dizia, eu ainda vou naquele programa dar dicas de como usar a Badá. Que arrepiado! E aí, já me lembra o teu início de programa, de falar que Deus sabe o momento certo de todas as coisas e onde você quer estar, né, onde você vai estar. Então, tô muito feliz com o convite. Fico tão emocionada, porque de alguma forma a gente sabe que realmente a gente não faz ideia quando a gente trabalha. Pelo menos eu, né, eu vejo muito como missão que nós fazemos, e a gente não imagina o tanto que a gente impacta, né, na vida das pessoas. Eu não gosto nem de pensar isso, pra não esculhambar o ego da gente, né, porque você lidar com a imagem é algo bem complexo. Mas você carregou isso como missão. E ouvir isso de você me deixa muito emocionada também, muito feliz. Tenho certeza que você é um profissional competentíssima, e volta sempre aqui, já quero deixar o convite pra você voltar sempre. Obrigada! Até porque, gente, ela montou lucros incríveis, a começar com o seu, inclusive, né? Vamos lá, Bruna, vamos com dicas, então. Sim. Meninas, assim, o Brasil Core é uma tendência que está internacional, né, mundialmente, não só no Brasil. E as cores da nossa bandeira, o azul, o branco, o verde, e toda a tropicalidade que pertence ao nosso país, está bem vigente, está bem alta, que a gente chama de tendência nesse período. Hoje eu quis especialmente frisar no tom verde, porque verde pra mim é saúde, equilíbrio, é esperança. E é um momento que o nosso país como um todo precisa se unir e precisa acreditar em um futuro ainda melhor. E eu acho que a moda é um comportamento humano também. E é isso que eu quero passar como mensagem na nossa coleção Brasilidade pra reforçar o nosso espírito de união, de esperança, de alegria, porque nós somos um povo extremamente alegre, né, e feliz. Exatamente. Então, gente, está liberado sim. Todo mundo deve vestir as cores do Brasil, ir pras ruas com espírito de união. Porque a bandeira, ela é nossa, ela é do brasileiro. E nesse momento, na Copa, né, a gente é estimulado, mas que a gente também não tenha vergonha de, por onde a gente andar, a gente dizer, sou brasileiro. Com muito orgulho e colocar, ó, Brasil no peito. Agora, Bru, você trouxe aqui também dicas maravilhosas e até fora da caixinha. Sim. De ideias e também de versatilidade, porque são peças que dá pra usar na Copa e dá pra usar depois. Sim. Vamos lá. Uma das características que eu gosto de trabalhar é sobre peças para serem usadas e reusadas em qualquer estação ou em qualquer momento de tendência de moda. Então, como se pode ver, eu trabalhei tecidos que são, que é na tricoline, que é o algodão, que vai justamente te vestir durante a Copa, já que os jogos é durante o dia. Então, vai te dar um conforto na pele, na pele vai transpirar, vai respirar tranquilamente. E peguei peças clássicas, versáteis, como o primeiro conjunto que eu apresento. Eu trago, eu trago um short, né, meia perna, trago já uma camisa oversize, que tanto o homem pode usar essa camisa como mulher. Pode usar também fechadinha ou já botar um style brincando com top em paite. O paite vem muito forte nessa tendência do Brasil Core. Eu até disse que de todos os looks, é esse com a calça de paite, pra mim, bombou. Sai totalmente do lugar comum. Sim, e o bom é que como você pode ver essa calça, você passeia com ela. Copa, final de ano, réveillon, carnaval, é um clássico, é um investimento bem assertivo, bem inteligente. E pra quem quer dar um style, brinca com acessórios. Mas pra quem é mais discreta, não gosta da camisa com o nome Brasil, ou com as cores toda na composição, você pode brincar com truques de style. Colocando brincos, pulseiras, colares, que fica bem lindo. Você tá com um topzinho também? Sim. Com brilho, olha aí, já é uma mistura também da tendência forte, que vem no final do ano. Lá, aqui um topzinho mais vestidinho, olha que lindo que ficou no look dela. E eu fico brincando que dependendo do dress code da empresa que você trabalha, é um look que você também pode usar como trabalho, e do trabalho pra baladinha. Porque na dúvida, como as pessoas têm, o paite é só uma peça pra noite? É uma peça só refinada? Não, você pode desconstruir a proposta do paite e montar vários looks com ele. Inclusive, olha só, vou falar, né, em peças versáteis, a gente tá vendo ali duas opções de vestidos, que são a cara do verão, que depois vai pra sua mala, né, que se você for pra praia, pro dia a dia também, né, né, Bru? São, assim, cores que estão muito em alta pro verão também. Sim. Inclusive, assim, eu trouxe duas propostas de vestido diferente, um onde corte mais a vazia, que é o de manguinha, pra quem não gosta de modelar muito as curvas femininas. O outro já traz um tecido em malha, que já valoriza mais o desenho corporal. Mas você pode ressignificar o uso dessa peça. Combinando com o blazer, você já consegue transformar em uma peça já mais formal. Fechando o blazer, colocando um cinto, já faz uma proposta de saia. Então, eu sempre brinco que as pessoas têm que se conhecerem, né, se aceitarem, e assim você consegue vestir de você. Quando você se veste de si, você consegue fazer várias brincadeiras com o teu guarda-roupa, otimizando as peças. Consegue ser mais original, consegue ser mais feliz, consegue passar uma informação muito genuína, né? Sim. Que às vezes a gente quer, na verdade, copiar, mas não, você também pode criar o seu estilo, que é o mais bacana. Mesmo já sabendo que são essas as cores. Sim. Então, vai se enquadrar, claro, naquilo que é você, que é o seu estilo. Bruna, eu amei as suas dicas. Pra quem quiser também acompanhar, tá bom? O trabalho da Bruna, o Instagram dela, coloca aí na tela. E eu queria fazer um agradecimento à Vitrine Real, também, que foi a marca que você deu também as roupas, pra que a gente pudesse mostrar na prática a composição dos looks. Então, tá aí o Insta da Bruna, tá? Pra você seguir, Bruna Leal Araújo, e também, arroba vitrine, underline real. Olha aí, que bacana. Já tem até a editorial da copa. Sim. Eba, bombou. Legal demais. Bruna, volta sempre, tá? A gente quer você de volta aqui. Amei, só não vai embora. Até a próxima.